Agora, vocês, a gente está no meio, é a desprevenção de segunda parte, com a gente levantando os dedos. Quando a gente pega, assim, a gente pega em pouco. Segundo, três, nove, sete, sete, não, quando a gente pega, 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 a gente pega. Tr tara, a gente pega, a gente pega. Boa noite, a gente fica voltando o tempo. Pronto, com a gente peça maior. E olha como,ünk robusta. Tchau, tchau. 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 Tchau.